Fala galera, beleza? Miguem aqui do Danice a mais um vídeo no canal. Galera, o seguinte, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as novidades e atualizações sobre o GTA Trilogy, tá? Vamos mostrar um pouco o que vai vir no game, data de lançamento e quanto vai custar o mesmo, tranquilo? Bom galera, antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar também o sino da notificação para vocês não perder nenhum conteúdo que a gente vai estar postando aqui no canal. Link de todas as nossas redes sociais na descrição e parceria fechada com o RockSeneros, o melhor energético do Brasil, usando meu cupom de desconto, vocês tem 15% de desconto em qualquer compra sua, beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Galera, é o seguinte, vamos direto ao ponto, vamos falar primeiramente sobre a data de lançamento do GTA Trilogy. A Rockstar anunciou na data de lançamento do GTA Trilogy nessa sexta-feira, dia 22, foi anunciada a data de lançamento, a gente está gravando esse vídeo dia 24, então provavelmente esse vídeo vai sair para você dia 25, pode ser que você esteja vendo depois ou no mesmo dia que saiu para vocês. Mas o GTA foi anunciada a data de lançamento na sexta-feira, dia 22, então já tem uma data de lançamento disponível aqui para vocês, tá bom? O pacote fica disponível em formato digital no dia 11 de novembro, já a mídia física para console chega no dia 7 de dezembro, tá? Então essas aí foram as duas datas reveladas aí pela Rockstar Games, tá? Da data de lançamento. Mais uma dúvida que muita gente pergunta e quer saber é sobre o preço, quanto vai custar o GTA Trilogy? Bom galera, os preços vai ser a partir de R$299, tá? R$300 o preço de todos, tá? Tanto do Vice City, quanto do GTA San Andreas e o GTA 3 vai ser R$299, tá? O anúncio foi realizado com o trailer demonstrando algumas mudanças gráficas realizadas na trilogia. Essas mudanças incluem o GTA 3, o GTA Vice City e o GTA San Andreas, como eu acabei de citar para vocês aí, tá? O pacote ainda vai ser lançado para o PC via Rockstar Game Launch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S e também para o Xbox One e o Nintendo Switch, tranquilo? E sobre a remasterização do jogo. A gente está sendo responsável aí pela remasterização do jogo. Galera, o trabalho de remasterização dos jogos, tá? Tanto do GTA San Andreas, quanto do Vice City e do GTA 3, está sendo realizado pela Grove Street Games. De acordo com Rockstar Games, a Unreal Engine foi utilizada para que os três jogos original lançados do Playstation 2 tivessem uma experiência superior e moderna para os jogadores, tá? Então vocês vão ter, obviamente, um gráfico lindo e uma jogabilidade muito boa também, tá? Sem contar que tem melhorias no jogo e quais são as melhorias. Entre as melhorias gráficas, que eu já citei, tem a reconstrução total do sistema de iluminação, tá? A iluminação vai ser reconstruído tudo. Sombra mais detalhada. Clima e reflexo aprimorado. Além de uma grande atualização nos personagens e nos veículos em gerais. Pode ser que tenha mais NPC nos jogos ou apenas sejam atualizados os NPCs que tem e novos veículos também. Isso ainda não sabemos, tá? E sobre a jogabilidade, o que vai mudar na jogabilidade do game? A Rockstar também se preocupou em tornar o jogo moderno em relação à gameplay. Dessa forma, os três títulos terão controles inspirados no GTA V, tá bom? Além de mudanças no sistema de mira das armas. Alguns consoles terão ainda alguma edição específica, tá? O Nintendo Switch, a gente vai usar como exemplo, ele contará o recurso exclusivo, tá? Na mira, graças ao seu touchscreen. E a novidade que eu falei pra vocês, a última novidade, que é sobre quem é assinante da Game Pass, tanto pelo Xbox One, quanto Xbox Series X e S, ou a Game Pass do PC, tá? Quem é assinante Game Pass desses consoles que eu falei aí, Game Pass Ultimate, tá bom? Vale lembrar que os assinantes desse Game Pass Ultimate poderão jogar o GTA San Andreas, edição definitiva, a partir do dia 11 de novembro, gratuitamente, se você for assinante da Game Pass, tá? Ele vai estar disponível na Game Pass gratuitamente, pra você poder jogar aí dia 11 de novembro, você já pode estar jogando o game. Já no dia 7 de dezembro, vai ser disponibilizado para os assinantes da PlayStation Now, tá? O GTA 3, tá bom? Edição definitiva. O GTA San Andreas vai ser dia 11 de novembro, tá bom? Pra assinante da Game Pass, e dia 7 de dezembro é o assinante da PlayStation Now, tranquilo? Essas foram algumas informações que eu tive, tá? Foi recebida aqui, que foi repassada aqui pra mim, e eu espero que vocês tenham gostado. Mais novidades, atualizações eu vou estar trazendo ao longo do período aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e foi isso mais uma vez, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito, e ativar também o sino da notificação, pra vocês não perderem o conteúdo que a gente vai estar postando aqui no canal. Tranquilo? Aqui quem fala é M Games, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!